A gente saiu de 217 mil dólares para... Toma-lhe! 4.... Bom dia, meus amores! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, como em dois dias, na verdade, um dia e meio. Vou mostrar aqui na tela agora. Toma-lhe! A gente saiu... Esse é o vídeo que nem foi liberado, eu vou liberar agora, mas você tá vendo dois dias depois. Como a gente saiu da nossa carteira de 4.72 Bitcoin, ou seja, 217 mil dólares. Olha eu! Olha eu ali! Aqui! Não, calma aí! Aqui! Esse daqui é o Charcon do passado, tá maluco? A gente saiu de 217 mil dólares para... Toma-lhe! 4.91 Bitcoin, 228 mil dólares, ou seja, em um dia e meio, que foi o tempo que eu demorei desse vídeo daqui que vocês estão vendo agora, pro vídeo, agora que eu tô gravando, um dia e meio, a gente ganhou, a gente foi de 217 mil dólares para 228 mil dólares. Vou contar um segredo. Você está percebendo que o preço só está subindo? Você está percebendo que o valor da nossa carteira só está subindo? E não só é importante o valor aproximado em dólar, mas é importante também que a quantidade de Bitcoin está subindo. Quer dizer que as nossas altcoins estão se valorizando pareado ao próprio Bitcoin. Isso é muito importante. Vou mostrar para vocês uma operação. A gente está fazendo uma operação agora. Nesse exato momento a gente está fazendo uma operação. Eu acho que todo vídeo que a gente começar a gravar aqui, eu vou fazer uma operação para vocês. O que vocês acham? Mas, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Hoje eu não queria operar de jeito nenhum. Olha o gráfico como é que está. Porque vocês sabem que a gente opera vendido. Eu gosto de operar vendido na lateralização ou no gráfico caindo de forma vendida. Mas hoje, como vocês estão vendo, o mercado está pompando muito. O mercado está subindo muito. Principalmente a Cardano, a ADA, que é uma moeda que a gente tem uma graninha nela. Então, para quem opera vendido, para quem opera como eu, que está comprado, mas quando vai operar, opera vendido, é muito ruim. É muito mais difícil operar. A chance de perder dinheiro é maior. Porém, porém, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa operação. E não só isso, eu vou mostrar para vocês as nossas operações passadas. Vamos lá, a operação que a gente está fazendo agora. A gente acabou de vender, sei lá, 5 minutos atrás, a gente vendeu 22.900 dólares de Ethereum a 32.000. Agora, até mudei a câmera, vocês conseguem ver tranquilo? A 32.245, porque a gente quer que o preço caia até uns 32.030, 32.020. A gente venda e assim sendo, a gente vai ganhar 150, 200, 250 dólares, dependendo do valor que a gente vender. Porém, como vocês estão vendo, eu estou com uma ordem aqui de stop loss. Botei as ordens de stop loss, porque se o valor passado nada explodir acima de 32.70, a gente vai fazer a compra. Vamos comprar de novo para diminuir a nossa perda. E assim sendo, caso a gente bata esse nosso stop loss, caso aconteça da gente bater esse stop loss, a gente vai perder quanto de dinheiro? 23.129 para 22.900. A gente vai perder mais ou menos 210 dólares. Se o preço subir muito, bater nesse stop loss, a gente perde, perde 210 dólares, porque vai ter batido o nosso stop loss. Só que assim, eu não acho que isso vai acontecer agora, porque o gráfico, principalmente esse gráfico aqui de 5 minutos, é um gráfico que está muito lateralizado. Então, eu acho que ele pode buscar aqui embaixo dessa banda de boleguer um pouquinho a mais. Inclusive, o nosso gráfico do MACD está falando isso. Eu acho que ele vai cair. E eu acho que eu fecho nossa ordem quando chegar ali 32.30, alguma coisa assim, que vamos ver se acontece aí nos próximos minutos. Enfim, vamos falar de outra coisa. Vamos ver a nossa carteira, como que ela está valorizando tanto, galera. E vocês estão preparados? Ai, que maravilha, mano. De ontem para ontem, a gente perdeu 3.000 dólares, que foi quando o mercado deu uma encolhida. Mas a gente ainda ganhou 400 dólares, né? Se a gente não tivesse operado, a gente teria perdido os 3.300, 3.400 dólares. A gente deu uma operada boa, que está no último vídeo. Bota aí na tela, editor. Assiste o último vídeo, não assistiu? Assiste lá. Só entrar aí no canal, ver os últimos vídeos. Vamos ver como é que está o gráfico aqui. Esse é o gráfico que a gente está. Olha só como nesses últimos dias o Bitcoin tem valorizado um pouquinho mais do que a nossa carteira. Ó, Bitcoin valorizou 9, a gente valorizou 8. Bitcoin valorizou 7, a gente valorizou 4, enfim. Agora a gente passou de novo o Bitcoin, porque o Bitcoin deu umas surraszinhas nas altcoins, que a gente é baseado. Mas olha só, nos últimos 30 dias a gente fez 56.000 dólares, mais de 60% aí da carteira de lucro. De lucro. Porém, como vocês sabem, 26.000 dólares eu botei no meu bolso. 26.000 dólares eu botei no meu bolso, que eu sempre falo para vocês. O resto foi valorização direto da criptomoeda. Aí, ó, nos últimos 7 dias, como vocês estão vendo, 6 dias e pouco a gente fez 28.000 dólares lucrinho. E olha como é que está a nossa carteira aqui. 192 para 200, para 193, para 202, 208, 217. Caiu para 214. E hoje estamos com 227, porque vocês estão vendo que o mercado deu essa pompadinha. E nem foi na nossa criptomoeda mais brava, que é o Ethereum, que hoje a nossa carteira é baseada em Ethereum. E a gente tem um pouquinho de Doge, compramos um pouquinho de Doge para aumentar um pouquinho o nosso portfólio. Desce, Ethereum, desce. Vamos dar uma olhada na nossa carteira e fazer uma análise do gráfico do Cardano, que vocês me pedem muito, que está subindo muito. Atualmente a gente tem 10.000 dólares de Cardano, dá cerca de 50, 60 mil reais. Vamos olhar o gráfico dele. Esse daqui é o gráfico semanal. A gente tem duas ordens. Olha como é que está a nossa carteira. A gente tem duas ordens de venda do Cardano, sempre fazendo preço médio, como vocês estão vendo. A 63, isso daqui é o par com o Bitcoin. A 63 e a 85, que eu acho muito possível de chegar lá. Eu tenho Cardano, galera, por longo prazo na minha carteira. Como vocês estão vendo, essas ordens de vendas aqui são muito altas. São ordens de venda muito altas, porque eu não tenho pressa de vender Cardano. Por mim, eu seguro o Cardano 1 ano, 2 anos, 15 anos. Porque eu acho que é uma moeda com um fundamento muito bom. Então eu não preciso ficar fazendo um trade muito rápido dela. Eu gosto dela. Eu faço trade muito rápido do Cardano, porque eu tenho muito Cardano na carteira também. Entendeu? Do Cardano não, olha, do Ethereum. Porque eu tenho muito Ethereum na carteira também. O Cardano é outra moeda que eu acredito muito que eu posso fazer umas ordens de venda muito altas, assim como eu também tenho ordens de venda muito altas do Ethereum. Só que eu gosto de usar o Ethereum pra scalpingzinho. Vamos lá. Olha o tanto que o gráfico... Será que a gente consegue botar aqui de... Ih, a gente consegue. Então toma. Olha o tanto que ele subiu. Ele subiu cerca de 34%. Isso daqui é em uma semana, galera. Ele subiu 34% em uma semana. Vamos ver no gráfico diário? Olha isso daqui. Em cerca de 4 dias, ele subiu 34% em 4 dias. Se a gente tem 10 mil dólares hoje, a gente tinha o quê? Os 6 mil dólares, 6, 7 mil dólares. E hoje a gente tem 10 mil dólares dessa moeda. A gente poderia fazer uma venda parcial dessa moeda hoje, mas eu não quero. Porque como eu falei pra vocês, eu acredito que essa moeda vai subir mais ainda. Talvez agora ela suba aqui, dê uma lateralizada. Eu acho que ela não vai passar aqui dessa resistência aqui do nada. Dessa daqui eu não acho que ela vai passar aqui do nada. Acho que talvez ela bata, volta, dê uma lateralizada e depois suba. Pra mim não tem problema nenhum. Não tenho pressa nenhuma de ganhar dinheiro com essa moeda. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, pra vocês ganharem dinheiro não só em criptomoeda, como em qualquer mercado, é você ter paciência. É você esperar. Por exemplo, aqui nessa operação que a gente tá fazendo, nesse exato momento, o Ethereum já desceu até aqui. O Ethereum já desceu até aqui, até 32,37, 32,36. Poderia ter realizado a venda. E o Ethereum voltou a subir, mas não vou realizar a venda agora não. Vou esperar chegar a 32,30, alguma coisa assim. Que vai ser um bom pra gente tirar aí pelo menos os 150 dólares de lucro. Agora eu vou mostrar pra vocês as últimas operações que a gente fez desde o último vídeo. Não viu o último vídeo? Vê! Essas são as últimas operações que a gente fez. Vamos lá. A última operação que a gente fez foi esses 160 dólares aqui. Onde a gente vendeu o Ethereum a 22,860 e recompramos ele a 660. Deu aqui 160 dólares de lucro, se eu não me engano. Logo no dia seguinte, no dia 12, eu fiz outra operação. Onde eu vendi meu Ethereum a 22,268 e recomprei ele a 2,1990. Aqui deu 280 dólares de lucro, galerinha. 280 dólares de lucro. Vamos botar aqui do lado? Olha isso, a gente fez 1.470 dólares em um dia de operação. Nessa operação aqui é onde o mercado foi gostosinho, porque o mercado tava caindo. Então deu pra gente dar uma abusada. Aí você tá falando, Sharkão abusou como? Fiz esses 280 dólares e no mesmo dia, como o mercado tava caindo, o mercado tava bom, ele tava nessa queda aqui, ó. Vou até marcar pra vocês. O mercado tava nessa queda aqui, ó. Tão vendo? Nessa queda aqui eu falei, ai, vou aproveitar. Tá maluco o meu indicador falando que ia cair. Tava tudo falando que ia cair. Aí eu falei, toma ali. Fiz outra operação. Eu vendi meus Ethereum de novo a 21.900, como vocês estão vendo aqui. Recomprei mais uma vez a 21.750, ou seja, mais 150 dólares aqui. Com mais 150 dólares aqui, caraca, quanto que é? 280 mais 150. Deu 430 dólares. 430 USD do BRL. A gente fez 2.250 reais em um dia, só operando gostosinho aqui nessa nossa venda. Só que agora, como eu falei pra vocês, olha como o gráfico tá subindo. Cês tão vendo? Olha como o gráfico tá subindo. Vou mostrar pra vocês. Cês tão vendo? Calma que o gráfico tá subindo. Aqui. Isso daqui torna meio chato a nossa operação, porque nossa operação que a gente gosta de fazer é uma operação meio vendida, né? É uma operação vendida. Então essas linhas aqui fica chatinho da gente vender. A gente tem que fazer operação muito rápida de 5 minutos no mercado lateralizadinho, esperando ele cair. Como cês tão vendo, aqui o gráfico tá preso. Tá preso aqui nessa droga, nessa banda de bowling aqui. Ou seja, ele tá 22,40, aí vai pra 22,50, aí cai pra 22,35. Tá preso, tá lateralizado, não se mexe. Minha ordem de stop loss tá aqui em cima, 22... Ah, 32,70. Ou ele vai bater nossa ordem de stop loss, ou ele vai descer pra gente realizar o nosso lucro a 32.030, que a gente vai botar aí uns 150, 200 dólares no bolso. Ou se ele subir muito, a gente vai perder essa grana, vai perder 200 dólares. Mas o que que acontece? Eu acho particularmente que a chance da gente perder é maior, porque o gráfico inteiro tá apontando pra cima. Tá tudo apontando de que o gráfico vai subir. Mas pensa comigo. Se descer agora, se o gráfico descer, a gente vai ganhar um dinheiro. Vai ganhar um dinheiro bom. Ó, por exemplo, se o gráfico descer agora, a gente vai ganhar essa grana, uns 200 dólares, 300 dólares, que eu vou fazer a venda dos etéreos. Porém, se o gráfico subir, quer dizer que todas as altcoins estão subindo junto, porque a criptomoeda é grudada na outra. E assim sendo, a gente vai ganhar muito dinheiro na valorização das outras criptomoedas que a gente tá comprado. Então pensa comigo. Se descer, a gente ganha. Se subir, a gente ganha. É assim que eu gosto de operar. Repetindo, é claro que a gente não vai ganhar tanto quanto uma pessoa que tá totalmente comprado, ou ganhar tanto quanto o gráfico descer e uma pessoa que tá totalmente vendido. A gente sempre ganha menos que eles, porém a gente ganha sempre. O Charcão gosta de custo-benefício. Eu gosto de ganhar dinheiro sempre. E aí, gostou desse vídeo? Tá gostando dessa série? Então fala com o Charcão que esse vídeo vai acabar do nada. 3, 2, 1... Toc. 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 Toc.